A companhia de dança Sandra Amado apresentou seu primeiro espetáculo no Centro Cultural Português, intitulado Movimento Feminino. Está pronto para esta dança? Muita Sandra, eu me convido sempre junto, eu quero de menino, e para quem quer saber, Sandra, um bezerro apaixonado para mim. Quero ver se quem era bonito antes de assistir. A companhia de dança? Contando um pouquinho o modo de surgir o projeto Companhia de Dança Sandra Amado. É sim, e o projeto ali já vem há muito tempo, desde menino, que não ensaiava com grupos de amigas, ribaterraço, e bate a cria, bate a cria, até quem junta um grupo de meninos, no começo da ensaia, não faz o primeiro espetáculo no ano 2007, em 2009, mas não acaba para para mesmo, porque tinha outras atividades, e um retorno ex-a-ano, há seis meses atrás, que foi o nosso primeiro espetáculo. Tudo que as meninas, com força de suas vantagens e seus pais, não consigo fazer esse aqui espetáculo e foi maravilhoso, lindo. E agora a gente espera que a gente tenha uma boa aceitação, mesmo para os nossos futuros patrocinadores e para não conseguir engajar mais alunos para a nossa escola. E agora a gente espera que a gente tenha uma boa aceitação, mesmo para a nossa escola.